Estou aqui no Camarote TMB com Flávio Seixas, esse grande nome do tênis de mesa do Nordeste, presidente da Federação Alagoana, ele que é meio carioca também, né? Às vezes. Às vezes, né? Mas e aí Flavinho, como é que está participando aí desse Fator 40, vendo essa estrutura aí montada para o Paralímpico? Você que é um defensor e, lógico, tem trabalhado para isso lá no Nordeste bastante. Aliás, parabéns pelos Jogos Paralímpicos lá de Alagoas. A gente tem visto sempre aí. Isso. A gente que está nessa correria com relação ao desenvolvimento do tênis de mesa, não só alagoano como nacional, estamos sempre aqui participando dos eventos CBTM, né? Não só aqui o Fator 40, como o Fator 20, como o brasileiro, né? Que a Confederação está sempre aí organizando. E a gente parabenizando toda a estrutura maravilhosa que tem esse evento. Uma estrutura a nível internacional. A gente não deve nada aqui no Brasil com relação a eventos fora do país. Enfim, está de parabéns a CBTM e todo o corpo do pessoal da técnica, enfim, todo o desenvolvimento no processo do desenvolvimento do tênis de mesa nacional. Legal. Como é que está o Alagoas? O Alagoas, nós chegamos no final do ano com o calendário todo pronto, tudo cumprido, as metas, enfim. Crescemos o Paralímpico também no Estado e agora nós estamos voltando já em fevereiro, porque teve o recesso agora do final de ano, para dar andamento ao tênis de mesa em Alagoas. Teve muita coisa no interior, né? Algumas cidades começando a trabalhar o interior também. Como é que está isso? Nós abrimos o leque desse desenvolvimento com novos centros de treinamento. Então hoje tem Arapiraca, Nadia, tem Impilar. Em várias cidades hoje tem um tênis de mesa, né? Capela, São Miguel dos Campos, Colônia Leopoldina. Tem vários interiores de hoje que hoje tem um tênis de mesa. E é importante que a gente esteja sempre visualizando, porque aí o pessoal, passa a conhecer o que é realmente o tênis de mesa em proporção natural ao conhecido nosso lúdico pingue-pongue, né? Tá certo. Parabéns, sucesso e volte sempre. Camarote é seu também. Obrigado aí. Forte abraço a todos. Tá bom. Tá aí o Flávio Seixas, presidente da Federação Alagoana de Tênis de Mesa. Vai começar aí a final da classe 5. É com você, Marcelo.